Olá, bom dia! Hoje vamos começar o dia bombando. A Cristal voltou a lançar vídeo de manhã. E, de noite? Antes era um só, agora serão dois por dia? Não vou dar sossego pra vocês, vou deixar vocês loucos aqui, cheio de amor pra lá. Seguinte, hoje nós vamos perguntar do baralho cigano. O meu ex ainda pensa em mim? Sente saudades? Ou já tá de boa noutra? Vamos descobrir? Vou dar uma fuçada na vida desse safado ou dessa safada, né? O meu ex ainda lembra que eu existo? Vamos ver. Quero agradecer a todos vocês pelos likes, pelas inscrições, e eu tô super, super, super feliz. Muito feliz com vocês. Agradeço a cada um. Eu vejo assim, gente compartilhando. Outro dia, alguém de um grupo me compartilhou, no meu grupo, num grupo que eu também estava, o meu vídeo, eu fiquei tão feliz. Ai, vocês não querem saber, vocês não querem saber. Tem um grupo também no Facebook, uma menina criou, que é as cartas do Henrique da Cristal, da Cristal do Henrique, qualquer coisa assim, quando eu tenho que aparecer lá no grupo, né? Mas, sempre correndo e acaba não indo. Eu quero desejar pra vocês, eu vou tirar assim, geralzão, uma carta, né? De quem? Vamos ver? Dos Ciganos do Amor. Uma carta linda dos Ciganos do Amor. Vamos ver? Que valendo assim pra todos vocês. Pra desejar o dia de vocês. Hoje é o meu primeiro dia, que de novo estou lançando o vídeo pela manhã. Então, vamos começar fervendo aqui, Cristal. Vambora! Opa! O centro da situação. Concentre-se naquilo, no teu momento, aquilo que você pode viver e que você pode transformar. Estão acontecendo mais coisas do que você possa perceber a primeira situação. Reconheça e identifique o que é o milagre desse momento. Olha que lindo! Gente, essa carta é fantástica. Preste atenção em volta de você. Coisas lindas estão acontecendo. Aqui não dá nem pra olhar lá fora. Ele tá escuro, meu Deus! Gente, eu tenho que contar pra vocês que eu tô acordando de manhã com o povo raspando o gelo dos carros. Quando eu tô aqui no meu filho, no meu apartamento, o quarto é assim, de frente pro estacionamento, perto do estacionamento. É um tal de crack, crack. Três centímetros de gelo no carro de manhã. Sair cedo é um horror. Tem que estar raspando mais o povo que tem que trabalhar. Aqui na Holanda, o pessoal, muita gente começa, sai cinco... A grande maioria levanta aí cinco horas pra ir trabalhar, né? Porque tem os turnos. Aqui tudo gira 365 dias por ano, 24 horas por dia. As indústrias não param. É o país super centralizado, onde tudo acontece. E eu moro bem nessa região produtiva. Então, o pessoal sai muito cedo quando é cinco... Tá escuro lá fora ainda. Escuro, 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 escuro. Nossa! Noite. Porque aqui, essa época, se no verão a gente tem sol até às onze da noite e o dia amanhece às cinco, agora é o contrário. Quatro horas da tarde escurece e cinco... E fica claro lá por oito e pouco. É uma loucura. Isso aqui... A água começando a gelar aqui na frente do lago. Assim que estiver bem congelado aqui, dá pra andar em cima. Eu vou filmar pra vocês. Ai, que delícia! Mas ok, eu vou passar um batom que eu tô com a boca seca. Não passei batom hoje de manhã ainda, não deu tempo. Quer dizer, eu passei, mas aí eu tomei café. Sabe que raça é isso? Porque vai que meu amor entra em contato comigo, vem me ver logo cedo, porque ele não tá aqui comigo, eu tô na casa do meu filho. Não posso estar sem batom. Imaginou se ele me vier sem batom? Acho que meu marido nunca, meu amor, nunca me viu sem batom. Não consigo. Às vezes eu falo pra ele, tira esse batom aí que tá feio, né? Ele me beija, fica cheio do clambusado de batom, né? Faz mal, ele tira. Vamos lá? Vamos baixar a câmera e meu pé perguntar. O meu ex ainda lembra que eu existo, tem saudades de mim. O que que tá acontecendo com essa figura? Vamos descobrir? Vou fazer só dois decks, tá? Deck de número um e deck de número dois. Pode escolher. Vamos ver a energia desse safado ou dessa safada aí com vocês. Será que ele sente falta? Será que ela sente saudades? Ai, vou descobrir tudo. Vamos lá? Ó, hoje é dia de visitar a Anne do Capela, Ciganos de Capela. Vão lá, passo por lá, dizem que eu amo ela, ela é querida demais, adoro os vídeos dela. Nossa, eu tenho tanto colega que eu amo, a minha prima Sara Zad. Eu nem tenho... Olha, eu tenho que visitar o canal, eu tenho que... Nossa Senhora, tá muito bom lá. O pessoal tá me dizendo que tem fervido por lá. Outra questão, o Frank Menezes. Que pessoinha maravilhosa. O Frank é outra história. O canal dele, assim, não é muito de tirar. Às vezes ele tira uma carta e interpreta. Nossa, ele numa carta, ele faz o que eu não faço com 15. Ele é muito bom. Só que, assim, o principal dele é mais energia, o céu, que nos canais, o roponopono. Ele é mais, assim... É diferente o trabalho dele, mas é muito bom. Eu sei que tem várias pessoas aqui do meu canal que assistem o canal dele, que chegarem no canal dele, inclusive, porque eu falo muito dele. Mas também tem muita gente no meu canal que veio através do Frank. Então, se vocês passarem no canal do Frank, dizem que a Cristal manda um super beijo. A energia da pessoa. E vamos ver se ela ainda pensa em vocês. Vou pegar três Lenormand hoje. Tô com vontade de pegar Lenormand. Dois, né? Peguei só dois Dex. Vou pegar Lenormand hoje. Vamos ver Lenormand. Tomara que pense e que sofra, né? Vai que foi vocês que... Não, claro que não, Cristal. Que coisa feia. Não pode ser vingativo. Tem que mais é que querer que o outro siga a vida e seja feliz. Aliás, eu já falei uma vez aqui no canal. Meu ex-marido, pai dos meus três filhos, avô da minha neta amada, é meu melhor amigo. Meu eterno amigo. Porque em comum nós temos aquilo que Deus nos deu de melhor. Nossos filhos, né? E nós dois somos, assim, super, super unidos. E é assim que tem que ser quando se fala em ex-amor, né? Em ex. Principalmente quando você já foi casado com essa pessoa e tem filhos com essa pessoa. Você não pode abandonar nunca, em hipótese nenhuma. Posso abandonar qualquer pessoa. Assim, esquecer. Não abandonar, mas esquecer, né? Mas ele jamais. Ele é tudo pra mim. Assim como eu sei que eu sou tudo na vida dele. Nós apenas não somos mais... Não temos mais aquele chance, aquela coisa. Acabou. Mais de 20 anos quando a gente se separou, né? Mas, depois de 21 anos de casada, a coisa esfriou, o ciclo se encerrou e cada um seguiu o seu caminho, né? Deck número um, deck número dois. Vamos ver se o ex de vocês... Porque o meu eu sei que pensa em mim, fala comigo todos os dias. Conhecida. Olha só. Vamos ver se o ex amor de vocês ainda pensa em vocês e como ele está nesse momento. Nós vamos juntos agradecer a Deus por mais um dia que nós acordamos, por mais um dia que espera por nós, por mais um lindo sol que está por vir. E, principalmente, eu quero agradecer a Deus por poder entregar a Ele todos os meus problemas, todas as minhas esperanças e todas as minhas expectativas. A Deus eu agradeço. Porque, afinal, acima de Deus, nada nem ninguém. Ao povo cigano, como de costume, eu quero dizer, Obrigada ao povo da boa-fé, pelas bênçãos recebidas. E a todos vocês eu desejo que o povo cigano bendiga e traga um grande amor. Vamos lá? Deck número um, deck de número dois. Para você que escolheu a pirita, deck de número um. Vamos ver o arcano que reage a energia dessa pessoa quando ela pensa em vocês. A energia do mago. Você escuta aquela musiquinha assim. E a pessoa se sente, ela sente falta dos momentos mágicos que vocês viveram junto. Ela gostaria de fazer algo para voltar a essa situação. É como se, quando ela pensa em vocês, é como se algo mágico dentro dela acontecesse. É como se ela ainda sentisse borboletas na barriga. Flinders op-bike. Por aí, né? É uma pessoa que, com certeza, lembra com saudades de vocês. Entre vocês sempre existiu algo mágico. Vamos ver o que o Lenormand, Fiona, tem a dizer sobre como está ele agora. Se ele está amando, qual a situação dele com relação a vocês, se ele sente saudades, né? Mas uma coisa eu quero dizer para vocês, solte o passado, deixe o seu ex ir e seja feliz. Concentre-se no novo, tá? Porque enquanto você não soltar o passado, o novo não poderá brilhar na tua vida, não poderá chegar na tua vida. Isso não é legal. Você estará complicando a tua vida e da pessoa. E principalmente, não seja vingativo, não tenha ódio. Perdoe. Não é fácil, posso dizer para vocês, não é fácil, mas é necessário. Ob-tchá. Aliança. A casa. Os trevos. Os peixes. A criança. As montanhas. O caixão. E o envelope. A âncora. Olha, se essa pessoa ainda pensa em vocês, pensa. Ela, às vezes, ela se pega pensando ainda com esperança de prosperar com vocês, tá? Vocês tinham uma aliança muito linda, mas essa aliança, esse ciclo se encerrou. O caixão aqui, como carta central, mostra que essa aliança foi um ciclo que vocês viveram e se encerrou. Vocês precisam deixar ir, tá? Aconteceram problemas entre vocês que já faziam parte do fim de ciclo. Vocês ainda tentaram, principalmente aqueles que têm filhos, ainda tentaram por muitas vezes. Mas não foi mais possível. Existia uma barreira entre vocês. E então, a separação aconteceu. O divórcio, ou então a separação, se vocês não eram casados, né? A separação entre vocês, só tomar uma água. Foi inevitável. Mas essa pessoa ainda sofre, ela ainda está triste, ela ainda não seguiu os caminhos dela também, tá? Então, vocês precisam, não sintam ódio, não sintam raiva, não sintam querer vingança. Orem, façam roponopono para essa pessoa seguir o caminho dela e ser feliz com quem ela precisa. Já existe uma outra situação aqui, que me mostra que vocês ainda têm uma aliança. Vocês ainda precisam viver algo. São duas situações. Nessa segunda opção, vocês ainda precisam viver algo. Problemas são normais. E quando existe a volta, tudo prospera, tudo fica bem. Tá? Dê a chance para o novo. Se você sente que ainda, se essa pessoa quer, o que ela pensa em vocês? Se ela pensa, pensa e pensa muito. E é dessa maneira que ela pensa. Ela pensa em uma nova oportunidade. Ela quer deixar os problemas para trás. E ela quer recomeçar. Ela quer renascer para algo novo com vocês. Ela vai entrar em contato com vocês. Ela quer, desta vez, vir para ficar. Essa é a segunda opção. Então, vocês viram que são duas opções diferentes. Porque muita gente se conecta à mesma situação, ao mesmo deck. Então, existem duas interpretações. Para as duas interpretações, nós vamos ver a mensagem. Cultura. Para muitos aqui, existe a questão. Aqui diz cultura, mas pode ser uma questão religiosa que afastou vocês. Uma questão de princípios morais. Hipocrisia mesmo. Que eu vejo assim, né? Porque quando a gente gosta, a gente tem que lutar pelos mesmos ideais. E os dois têm que se adaptarem, cada um. Então, é momento dos dois procurarem, né? Se unirem e não se afastar quando existe uma questão que eu vejo como hipócrita, né? E se separar sem essa razão, ok? Então, essa foi a tiragem do deck de número um. Eu desejo que você tenha um rico, lindo e abençoado dia. Que eu possa ter respondido a tua pergunta. Nas duas situações, ele pensa muito em vocês. Qualquer dia eu vou fazer uma pergunta se ainda tem volta entre o ex e você. Mas aqui, para muitos, tem volta, tá? Nem todos, é claro. Mas mesmo para esses, essa pessoa ainda pensa muito. Mas é necessário soltar. Soltar. E quem sabe, mesmo assim, um dia tem volta. Porque afinal, quando existe amor, tudo é mágico. Agora nós vamos para o deck de número dois. Para você que escolheu essa linda conchinha. Vamos ver o arcano maior que reage a energia dessa pessoa com relação a você. A lua. Essa pessoa, por muitas vezes, você pega sonhando com vocês. Imaginando, vivendo momentos como se eles ainda existissem. Se essa pessoa, se esse teu ex ainda pensa em ti, com certeza que pensa, tá? E pensa com saudades, com melancolia. Chega a doer o pensamento dele em vocês. Vocês sabem disso. Quando bater aquela tristeza, aquelas saudades, é o teu ex-amor pensando tão forte, com tanta melancolia, que as lágrimas dele é o que sai dos olhos de vocês. Ok? Vamos ver o que as cartas ciganas têm a dizer. Responde para o mouse, né, Norman? O meu ex ainda pensa em mim? Uau! Apesar de todas as dúvidas dessa pessoa querer virar a página, ela não consegue. Ela se pega sonhando com você. E às vezes ela realmente sonha dormindo ou acordada com vocês. Essa pessoa ainda tem desejo. Ainda tem desejo, mas para muitos aqui houve uma traição. Essa pessoa marcou bobeira e tudo acabou. Mas tá doendo, viu? Ah, se tá miserável. Olha ele aqui dizendo isso. Sabe por quê? Em muitas situações eu vejo aqui que vocês são a luz na vida dessa pessoa. Essa pessoa, ela não consegue esse sol, a lua, né? Ela tenta, ela sofre, mas ela não consegue tirar de vocês de dentro dela. Porque vocês é que dava um brilho à lua dela, ok? Vocês são o sol dessa pessoa. Ela quer tentar novamente. Ela pensa em recomeçar algo com vocês. Apesar de toda a tristeza para quem traiu aqui, ou você ou ele. Apesar de toda a tristeza que isso causou, ele quer voltar para os caminhos de vocês. Ou ela. Ele ou ela querem voltar. Elas, de alguma forma, essa pessoa vai tentar se reaproximar. Aqui, a carta 15, o urso. Essa pessoa, ela tem muitas saudades. E ela morre de ciúmes quando vocês postam alguma coisa. Quando elas veem que vocês estão felizes mesmo. Que vocês finjam, tá? Ela morre de ciúmes por não estar ali com vocês. A cabeça dela chega... Sabe as nuvens, a turbulência? Ela está muito confusa. Ela está triste. Realmente está machucada por não estar com vocês. Ela quer a volta. Se esse relacionamento já acabou faz muito tempo. Do mesmo jeito, ela pensa, essa pessoa pensa em vocês com muitas saudades. Com muito querer. Muito desejo. Ela sente falta do brilho que vocês são. Da alegria que vocês transmitem para ela, tá? Então, sim, não importa a situação de relacionamento que vocês têm ou tiveram. Essa pessoa, esse ex de vocês, quer muito a volta, pensa muito em vocês. Vamos ver o que o Ganesha tem a dizer. Ferfuli. Vocês preenchiam todos os momentos dessa pessoa. Essa pessoa, quando estava com vocês, se sentia completa. Vocês eram o sol da vida delas, tá? Então, essa foi a interpretação do deck de número 2 para quem escolheu a conchinha, tá? Vamos lá? Quero agradecer a todos vocês pelos likes. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Volto hoje à noite com um novo vídeo, se Deus quiser. E Ele quer. Beijos. Tchau.